Hoje nós temos um tema que chama Fugir do Compromisso. Eu acho que você que está nos assistindo aí, isso não serve para você não. Fugir do Compromisso. Está em Jonas 1, de 1 a 3, que fala assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Diz, ponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo nascido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então ele desceu para Jope e o que ele fez? Ele pegou um navio diferente da rota que Deus deu para ele. Totalmente diferente. Então nós sabemos aqui, quando Deus mandou Jonas alertar o povo de Nínive, quanto à necessidade de se arrepender, ele foi para outra direção e fugiu. Olhe para alguém que foge do compromisso e você encontrará uma pessoa com falha de caráter. Normalmente Deus nos pede para nos comprometermos primeiro. E assim avaliamos o quanto estamos envolvidos com sua causa. Somos cautelosos, curiosos ou comprometidos. Jonas nos ensina as consequências de se evitar o chamado de Deus para o compromisso. Ele nos dá um exemplo totalmente errado. ao contrário daquilo que Deus mostrou para ele. E muitas pessoas, eu sei que estão nos assistindo aqui, que estão passando por esse mesmo problema. Hoje nós vamos dissertar isso e você hoje vai ter a oportunidade de pegar o navio certo. Em nome de Jesus. Amém. O navio está certo. Para a direção certa. Para a direção certa. Mas é muito interessante quando a gente começa a observar, Guerra, a respeito da vida de Jonas. Sim. Jonas, entre os profetas, eu penso que ele seja o mais folclórico. Né? Porque o que aconteceu com a vida de Jonas é algo realmente inusitado, sobrenatural. E a gente não tem história de nenhum outro acontecimento paralelo, né? Ou semelhante àquilo que Deus fez com esse homem, né? E há muitas coisas interessantes, apesar de Jonas ser um livro muito pequeno, né? E não ter necessariamente uma mensagem profética tão forte como de outros profetas menores, como nós até vimos em programas anteriores, como Obadias, Amós, por exemplo, né? Joel, que nós falamos, e uma mensagem tão forte. Mas há algo extremamente interessante na figura desse profeta e no relacionamento desse profeta com Deus. E isso é extremamente relevante para nós e relevante para os nossos dias. Sim, com certeza. Eu acho que isso faz, dá uma importância a esse livro tão pequeno, mas tão interessante e tão curioso. Eu, quando estava pensando a respeito desse tema e pensando a respeito da vida de Jonas, do livro de Jonas, porque nós vamos ter não só esse tema abordando a vida de Jonas, porque apesar de ser um livro pequeno, nós temos muitas coisas, muitas riquezas dentro desse contexto. Nós vamos fazer outros programas abordando o texto de Jonas. Eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, a respeito exatamente do Ministério de Jonas, escrito pelo Reverendo Caio Fábio. Então, é um livro extremamente interessante e que, na época que eu li, trouxe uma luz muito grande para mim, a respeito da vida de Jonas e do próprio Ministério de Jonas. Então, eu creio que realmente vai ser um tema, não somente hoje, mas nos outros programas que a gente tiver, falando a respeito de Jonas, muito enriquecedor para nós. Porque Jonas, ele teve um ministério, e um ministério extremamente frutífero, apesar de toda a sua relutância. Porque muitas vezes a gente vira e fala assim, por que ele preferiu ir para Tarsis em vez de ir para Nínive? Será que ele tinha uma raiz de rebeldia dentro dele? Provavelmente sim. Mas ele era um profeta que tinha muito relacionamento com Deus e intimidade com Deus, a ponto de não concordar com aquilo que Deus estava fazendo. É um nacionalista, né? Extremamente. Mas aí é que está exatamente essa visão, a visão nacionalista dele. Porque ir para Nínive e pregar arrependimento em Nínive, para ele, era tudo o que ele não queria. Pensando bem, Rogerinho, talvez se nós colocássemos o lugar dele, não sei se a nossa postura não seria a mesma. Não seria a mesma. Porque imagina, esses que vinham, estavam o que? Oprimindo o Israel, roubavam as riquezas. Sim. Não é? Agora eu vou lá, vou abençoar e... Vou pregar o evangelho lá e Deus vai aceitar o arrependimento deles e... Vai salvar a vida deles e eu quero mais é que eles se explodam. Imagina. E era isso mesmo. O sentimento de Jonas era esse. Que Deus aproveitasse a oportunidade e consumisse com todo mundo. Porque aí Israel ficaria livre de um grande problema e de uma atuação de um inimigo forte e opressor. Que era isso que acontecia na época. Então quando a gente olha isso por essa questão política e por essa visão, né? De conflito entre nações e o quanto que Jonas estava comprometido com a sua nação, a gente entende um pouquinho mais a respeito daquilo que ele fez e de... Não que justifica, mas traz uma luz a respeito do comportamento de Jonas, que não era simplesmente se opor a Deus, né? E como diz o texto, se esconder de Deus, sabendo que de Deus ele não ia conseguir se esconder. Verdade. Bom, nós temos já algumas participações no dia de hoje. Olá, paz do Senhor, amados pastores. Deus é bom por nos privilegiar com a presença de vocês em nossas casas todas as manhãs, nos trazendo ensinamentos de Deus e levantando vidas. Obrigado. É a Dirlene de Venda Nova. Dirlene, obrigado pelo seu carinho, viu? Muito bem. Obrigado aí pela sua participação. Queremos continuar sendo usados pelo Senhor, né? Para poder, justamente isso, sermos instrumentos para poder levantar vidas, restaurar e trazer cura, libertação na vida de todos aqueles que precisam, né? Nós temos aqui... Ok. Bom dia, meus amados. Muito bom estar conectado com vocês. Deus continue abençoando a Rede Super, que tem nos ajudado muito, né? Gostaria de pedir oração para a minha família e para a vida financeira. O nome se identifica, mas nós vamos sim orar e apresentar diante do Senhor aí a sua petição. Bom dia, meu nome é Rogéria. Tenho 26 anos, moro em Ribeirão Preto, em São Paulo. E orem pela minha vida e pela minha mãe, que se encontra enferma. Desde já agradeço. Nós que agradecemos, viu, a sua audiência, a sua participação. Vamos orar sim, apresentar aqui cada um diante do Senhor. Bom dia a todos vocês da Clínica da Alma. Sou de Currais Novos aí. Currais Novos está todo dia participando conosco aqui. Temos uma audiência tão joia aí. Agradeço por mais um dia participar desse maravilhoso programa. Quero pedir oração para os meus familiares, em especial aos filhos e netos. Também peço por uma causa que está na justiça. Aqui mais de dois anos e até o momento o advogado, a advogada não deu uma resposta positiva. causa minha, sua causa. E amiga, e a perdas que não recebemos quando do trabalho. E hoje estamos aposentados, aguardando. Ore por esta causa, em nome de Jesus. Abraço a todos. Da Rede Super, a Célia de Currais Novos. Amém, Célia. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Rogério, nós temos aqui, na questão de fugir do compromisso, perdemos o privilégio da parceria com Deus. A questão de Deus, igual Jonas ali, Deus chamou Jonas para uma parceria com ele naquilo que ia ser feito em Nínive. E Jonas estava perdendo esse privilégio de ter essa parceria. Ainda bem que ele aconteceu, que eu creio que vai vir nos próximos programas aqui, a questão dele ter que fazer essa parceria depois de muitos acontecimentos com ele. Mas ele estava perdendo essa oportunidade. E muitas vezes as pessoas perdem essa oportunidade de parceria com Deus, fugindo daquilo que Deus tem chamado a pessoa. É muito interessante, Guerra, quando nós pensamos nessa questão da parceria. Deus poderia fazer tudo sozinho. Poderia. Sempre pôde, porque não há impossíveis para ele. Ele criou todas as coisas, e ele criou com o poder da sua palavra, liberando o seu espírito de poder, o espírito gerador, e tudo que foi feito, se fez. Então, ele poderia continuar mantendo todas as coisas, porque todas as coisas existem e são sustentadas pelo poder da tua palavra. Isso é muito claro. Então, ele criou e mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Qual seria a necessidade de Deus ter um parceiro? Esse privilégio não é o privilégio de Deus. Esse é o privilégio que Deus nos dá. Sim. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus e ao propósito de Deus, nós passamos a usufruir desse privilégio que ele nos dá. Porque ele poderia ter feito tudo e continuar mantendo tudo, sem nenhuma interferência, sem nenhuma atuação humana, ou de qualquer outro ser que seja. Porque Deus é Deus. Agora, quando Deus coloca Adão lá no meio do Éden, e coloca junto de Adão uma ajudadora idônea, isto é, Adão precisava de ajuda, Deus não. É, com certeza. Não é? Ou. Então, Adão precisava de ajuda, Deus não. Mas Deus colocou sobre Adão uma responsabilidade de cuidar das coisas que já existiam antes mesmo de Adão existir. Então, ele fez do homem o seu parceiro. E nós vamos ver isso de uma maneira muito tremenda, quando nós vamos ver a revelação do próprio Senhor Jesus, quando ele lá, logo no princípio, no Sermão do Monte, ele nos orienta a orar pedindo para que seja estabelecido aqui na terra como no céu. Isto é, reafirmando de novo conosco aquele modelo de parceria que existia entre Deus e Adão no Éden. Então, nós podemos ser esses agentes e esses parceiros para trazer para a terra uma realidade que já existe no céu. Isto é, estabelecer a vontade de Deus que já existe, que já está no céu, mas para que ela seja real e para que ela venha para esse mundo na terra. E isso através de nós, no mínimo, através da oração. Então, Deus sempre quis contar com o homem. Ele criou o homem para isso. E é um privilégio poder fazer parte das coisas de Deus. Amém. Nós temos aqui a participação da Lucélia de Valença. Lucélia do Rio, Braços. Acho que é de Valença, do Rio de Janeiro. Abraços. Ela diz, bom dia, homens de Deus, emissora abençoada. Nossa, o Deus Jesus é tremendo. Ele faz coisas loucas para envergonhar. Os sábios. E é verdade. A paz do Senhor, pastores. Sou de Jaru, em Rondônia, da IPR. Nosso pastor fez aniversário no último sábado. Queria lhe dar os parabéns em rede nacional. Amém. Me chamo Herak e o pastor se chama Neil de Souza. Grande abraço, pastor Neil. O Senhor abençoe a sua vida, seu ministério, viu? Continue a crescer e prosperar. E um abraço para o Neil aí, a ouvir aí, que se importa com o seu pastor. Isso é benção demais, né? Amém. Bacana demais. Bom dia, paz do Senhor. Sou de contagem. Infelizmente, o caráter de Jonas é repetido em muitos cristãos por aí. Verdade, né? Pessoas não querem pregar o evangelho porque consideram que o pecado do outro é tão grande que não merece o perdão. Ao contrário do que Jesus mandou, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Tem outros motivos também, viu, minha irmã? Por que as pessoas não pregam. Mas essa é uma delas, né, Rogério? É um doce. É um doce motivos. O senso de justiça própria, às vezes, não é? Tem gente que gostaria de ter um botão vermelho. É. Para apertar e já mandar o outro direto. Olá, pastores. Bom dia. O que vocês acharam da eleição para prefeito em Belo Horizonte? Houveram votos, mais votos nulo e branco. Devemos nos preocupar com quem governa a nossa cidade, o SEF? Obrigado. Só quero saber uma opinião de vocês. Deus abençoe o nosso querido Tiagão. Tiagão está aí, sempre presente, né? E você quer falar alguma coisa, Jairão, sobre isso? Olha, devemos nos preocupar, sim, com quem governa a nossa cidade. Até mesmo porque a palavra de Deus nos orienta isso de uma maneira muito clara, né? Orar pela paz da cidade, né? Para que você seja próspero nela. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos realmente nos preocupar. Orar pela paz, nos posicionar em favor daqueles que vão estabelecer a justiça, principalmente a justiça de Deus, né? Na cidade. Essa é uma responsabilidade. Não apenas orar, mas também nos posicionar, né? De maneira saudável e de maneira que, de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus em nenhum momento fala que nós devemos nos omitir, né? Aliás, esse é um dos compromissos que nós temos, né? E não dá para fugir desse compromisso, Tiago. Porque fugir desse compromisso, né? Quando o justo governa, há alegria. Mas quando o ímpio governa, né? O povo sofre. Infelizmente, o povo sofre porque há opressão. É, sim. Seu Ademar Guerra, vamos lá, né? Nossa escolha prejudica mais pessoas do que podemos imaginar. Jonas não teve noção do tanto de pessoas que ele ia prejudicar se ele não fosse lá e levasse a mensagem de Deus. E muitas vezes as pessoas não têm noção de quantas pessoas elas estão prejudicando por não aceitar uma proposta de Deus. E ali, assim, eu fico pensando assim, se eu estivesse no lugar dele. Quer dizer, eu estava pensando apenas o... Não, eu não concordo com isso, então eu não vou fazer. Sim. Eu não concordo que Deus me mandou pregar para esse povo que nos oprime. Eu não vou. Ele falou a escolha dele, pessoal, mas em um momento ali ele pensou nas consequências ou sequelas que um profeta, é um profeta de Deus, né? Estava tomando, só pensando no seu umbigo, olhando para o seu umbigo. Não concordo, não vou fazer. E aí, tem tantas outras coisas que a gente ainda vai falar sobre isso, mas naquele momento diz assim, eu não concordo com isso, eu acho que Deus está errado, eu não vou fazer. E aí, ou seja, o que ele está dizendo? Estou um pouco ligando para aquilo que ia acontecer. Eu acho que ele nem achava que Deus poderia estar errado, sabe, Rogério? Eu acho que a questão é, ainda que Deus esteja certo, eu não quero fazer parte disso. Eu bateu o pé, fez beicinho, vou, não vou, não vou. Não quero e não quero. Não vou, não vou. O senhor está certo, o senhor quer salvar, é função do senhor, mas eu não quero, não quero e não quero. Mas muitas vezes a pessoa não tem noção do que Deus está preparando. É igual a questão de Moisés lá. Tem um povo clamando, não é? Você vai tirar o povo. Agora muitas vezes Deus levanta uma pessoa, porque quer levar num povo, ou em alguém que está orando. Fala assim, vai lá, prega para aquela pessoa, não vou, não vou mexer com isso não. E muitas vezes a pessoa está ali orando, pedindo alguém ali para vir pregar, levar a palavra para aquela pessoa. E uma coisa, ele conhecia o caráter de Deus. É, com certeza. Eu sabia, eu sei que Deus vai ser misericordioso com esse povo. E esse povo vai arrepender, Deus vai arrepender do mal, e eu não quero. Nossa, sentindo. Eu sabia que Deus ia perdoar. É, o caráter de Deus é misericordioso. Porque muitas vezes, Rogério, acontece de pessoas não ir a certas pessoas, porque eu vou lá pedir perdão, Deus vai amaciar o coração, e a pessoa vai me perdoar, e eu não quero. Eu não quero ter mais contato com aquela pessoa. É mais fácil de cortar. É, prefere até, e aí deixa de ir, deixa de perder a bênção, e deixa de abençoar o outro que está com o coração aberto para fazer aquilo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.